Tanto eu esperei Deixar a noite madrugar E o sol nascer Nós dois, só nós Quando eu te encontrei Eu me encontrei E simplesmente descobri Que em cada história De amor aconteceu Tem sempre o mesmo Gosto antigo O amor Nós vamos ter A mais feliz A mais bonita história De amor E esse amor que temos Em nós dois Pra sempre vai Ficar em meu viver O quanto amamos Até depois Depois da vida Além do viver Nós dois, só nós Mais Como vou te amar E ao lado E ao lado teu Eu quero e sempre Vou ficar Deixar o tempo Ir passando E se perder Deixar a noite De madrugar E o sol nascer Nós dois, só nós Deixar a noite Deixar a noite Deixar a noite Deixar a noite Edindo Deixar a noite Deixar a noite Deixar a noite Amém. 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 Amém.